São 18 horas e 40 minutos, bota as imagens na tela por favor. O registro que você acompanha agora na tela do Cidade foi feito por uma testemunha vizinha ao CEMEI que fica no bairro Jardim Uberaba, na cidade de Uberaba. Essas imagens são nítidas e mostram uma funcionária do local, seria uma professora, jogando água em uma criança que está sem roupa, chorando e muito inquieta. Segundo as informações que foram repassadas para a Polícia Militar, o pai da criança chamou a PM depois que a mãe mostrou aí o vídeo feito por uma vizinha da instituição. Essa vizinha da instituição relatou que há alguns dias escutava essa criança chorando e sempre estranhou, porque não é normal uma criança chorar tanto. E ela começou a monitorar o que é que estava acontecendo. Quando ela pegou o telefone para fazer a filmagem, para conseguir ter acesso, ela flagrou essa cena da mulher que seria professora da instituição com um balde d'água fria, jogando numa criança que está pelada e chorando aos prantos, aos gritos. E como você pode ver, extremamente nervosa. Essa testemunha fez as imagens e encaminhou, conseguiu aí encontrar a mãe desse aluno. E aí ela falou, olha, tem uma coisa acontecendo com o seu filho na escola e eu acho que isso não está certo. Eu tenho um vídeo e aí ela mandou essas imagens para essa mãe. Pode rodar o vídeo. Pode rodar o vídeo. Imagina você estar aí deixando a sua criança numa instituição de ensino, uma criança que precisa de cuidados especiais, uma criança com espectro autista, que precisa, que demanda de uma atenção especial e você recebeu uma imagem como essa, do seu filho chorando aos prantos, pelado e tomando banho de balde com água fria. Essa mãe entrou em desespero, entrou em contato com o companheiro e eles acionaram a polícia militar. Registraram a denúncia. Essa professora que aparece nas imagens, que a gente não pode expor por uma questão legal, ela ainda é resguardada pela lei, ela foi identificada e encaminhada para a delegacia. Lá na delegacia, a história que ela contou não é uma história de uma mulher que estava cometendo ali um ato de maus tratos. Ela alegou na delegacia que essa criança, pode dividir a tela aqui comigo, que essa criança tinha feito xixi na roupa e começou a ficar muito agitada. E aí quando ela foi até a mochilinha da criança, não tinha uma troca de roupa. Como o menino é autista e muito nervoso, ela resolveu dar um banho nele para ver se ele se acalmava do lado de fora, porque os banheiros da unidade, os bocs são de vidro e ela tinha medo que essa criança pudesse se machucar durante o banho. O pai, a mãe, a polícia não compraram muito essa versão. Tanto que esse pai, quando foi conversar com a polícia, ele disse que em situações anteriores, que em dias anteriores, ele já tinha visto marquinhas roxas na criança, no filho. Só que ele perguntava para as professoras, ele perguntava o que estava acontecendo. E aí eles diziam sempre a mesma coisa. Ah, ele teve uma crise, ficou muito nervoso, acabou se debatendo e machucou. O pai jamais ia suspeitar que o filho estivesse sendo vítima de maus tratos dentro da instituição. Agora, quando ele recebe essas imagens, quando ele recebe esse vídeo, ele começa a entender que, de fato, talvez essa criança possa ter sido vítima de maus tratos. Por que talvez possa? Porque a investigação está em andamento. Por mais que essa professora tenha sido levada para a delegacia, ela prestou o depoimento, apresentou a versão dela e foi liberada. Obviamente que a gente não ia ficar satisfeito com isso. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Educação. Afinal de contas, é um CMEI. E aí, eles informaram por meio de nota que estão apurando essa denúncia de maus tratos e colocaram a Secretaria à disposição da família do aluno. Além disso, a Secretaria disse que um procedimento foi aberto para adotar aí as medidas administrativas cabíveis. Só que medidas administrativas não são suficientes. Porque se for constatado o que nós estamos vendo ali em claro e bom som, vocês escutaram o choro dessa criança, se isso aí for constatado pela polícia, de fato, confirmado, a investigação apurar, estamos falando de um crime de maus tratos, nós queremos medidas criminais sendo adotadas. E foi por isso que a família, inclusive, procurou uma advogada que está acompanhando esse caso.